Artistas que fingem acidentes ou situações de violência como estratégia de Marx são criticados na internet e levantam uma grande discussão. Não é isso, Nath? Exatamente, Henrique. Será que vale tudo para ganhar seguidores? A polêmica voltou depois da publicação de um vídeo mostrando o suposto afogamento da cantora MC Melody. Veja só. Um pedido de ajuda Ué, pai, eu acho que eu tô se afogando, pai! Que causa uma correria. Meu Deus, velho! MC Melody estaria se afogando. Pega ela, pai! O que você sente vendo essa imagem? Ó, Mel! Ah, é triste, né? Pessoa se afogando assim. A funkeira de 15 anos é colocada na areia, inconsciente, e os primeiros socorros são feitos. Mel! Pessoal, tá bem? Nas redes sociais, a nota de esclarecimento da equipe diz que ela foi encaminhada ao hospital, o que gerou preocupação nos fãs. Mas pouco tempo depois, os quase 11 milhões de seguidores da cantora saberiam que o suposto flagrante de afogamento não passava de uma jogada de marketing. Mas eu não gostei dessa brincadeira, não. Foi quando a angústia virou indignação. Mel! Mel! São duas postagens distintas, então primeiro você vê, fica meio tens, e depois, quer dizer, é um desrespeito contra o público que se preocupou com ela. Se fosse minha filha, ia levar os chãozinhos de orelha de leve, mas ia, porque isso não se faz. Para essa especialista em marketing digital, o problema será encarado no futuro. O objetivo dela ali era ter views. Ela tá crescendo, será que isso vai dar certo por muito tempo? Porque até agora a gente pensa assim, ah, coisa de criança, com 30 anos, como é que vai ser? O que será que essa menina vai ter que fazer pra conseguir ter essa visibilidade? E essa não é a primeira vez que a MC, que ficou conhecida ainda criança, com os falsetes, causa polêmica pelos macetes de divulgação que escolhe usar. Em outubro, ela postou esta foto, com a legenda Fui Assaltada. Adivinha? O falso crime rendeu mais de 4 milhões de visualizações. MC Melody não é a única artista a apelar e abusar das táticas para chamar a atenção do público. E nessas horas, parece que vale de tudo. Até fingir estar onde não está, por exemplo. Com a tecnologia na palma da nossa mão, ficou ainda mais fácil transformar vida real em ficção. É, mas brincar com coisa séria pode ser, além de tudo, algo muito perigoso. Eu tô tipo, eu parei agora pra comer aqui no lugar, tá ligado? MC Livinho foi acusado de ter encenado um sequestro para ganhar seguidores. Não, mas medindo não, não. Lembra? Algum carro já ficou te seguindo? Primeiro ele apareceu dizendo que estava sendo perseguido na estrada. Giota? Aí, ó. Depois, reapareceu correndo e pedindo ajuda. E então, ressurgiu com o recado. Família, eu tô suave, eu tô tranquilo, eu tô de boa. Às vezes, a encenação vira caso de polícia. Nesta postagem, que também viralizou, é o influenciador Dereck Silvério, conhecido como Silvercop, quem atira. Ó, é só a minha, só o fogo do meu. A mãe dele teria sido ofendida em uma padaria. O que foi que ele falou pra você? Ele chamou de macaca na hora de sair. Ele chamou você de macaca. É, falou lá, eu entendi que era macaca que ele me chamou. Bom. Dereck, então, teria ido até a casa do suposto agressor. Enquanto tudo é registrado por um amigo, a arma usada também é mostrada na gravação, que seria o principal foco dessa história, de acordo com o delegado. Policiais de Paranavaí, no Paraná, estiveram no imóvel, que funcionava como produtora audiovisual. O influenciador foi intimado e pode responder por pelo menos três delitos. Disparos de arma de fogo, porte ilegal e incitação ao crime. Em um episódio mais grave ainda, no final de 2020, Areline Martínez, de 21 anos, morreu baleada durante a gravação de um vídeo, no qual fingia ser sequestrada. Na cena, a influenciadora digital aparece com os olhos vendados e com as mãos e tornozelos amarrados ao lado de um rapaz. Os dois estão sentados no sofá com armas apontadas para as cabeças. A polícia acredita que o amigo da moça achou que a arma não estava carregada e disparou. Depois do tiro, todos fugiram do local. Esse tipo de estratégia, de tática, de sair correndo para ganhar views, para ganhar seguidores, já está muito ultrapassado. Isso é um absurdo, total. Caso de polícia, sei lá eu. Não vale a pena tudo para esse like, né? Não vale, não é, Nath? De forma nenhuma, Henrique. É absurdo a gente ver que as pessoas usam disso para a fama. Ai, quero ficar mais famoso. A Melody mesmo, eu vejo, ela é menor de idade ainda, né? Mal assessorada, vive estando aí nessas confusões, nessas tretas. Agora você imagina, né, os seguidores vendo, achando que a menina tinha quase morrido afogada e descobrir que é uma brincadeira, assim como os outros exemplos que a gente viu. É realmente sem palavras, né, Henrique? É bem estranho, assim. Sem palavras.